Música Olha mamãe, o que é que se flam, pa flam Minha vida se flam, pouca mexe bem O que é que se flam, pa flam, mamãe Minha coração te está chorando, cheio de dor O que é que se flam, pa flam, mamãe Onde é que se flam, pa flam, mamãe Minha coração te está chorando, cheio de dor O que é que se flam, pa flam, mamãe Onde é que se flam, pa flam, mamãe Música Boca, miste e bim Boca, miste e bim Boca, miste e bim Olha mamãe, o que é que se flam, pa flam Minha vida se flam, poca mexe bem Olha mamãe, o que é que se flam, pa flam Minha vida se flam, pa flam Minha vida se flam, poca mexe bem O que é que se flam, pa flam, mamãe Minha coração te está chorando, cheio de dor O que é que se flam, pa flam, mamãe O que é que se flam, pa flam, mamãe O que é que se flam, pa flam, mamãe Coz é que o tapaz é que se flam, pa flam Onde é que o tito a bar e que a tristeza Música Boca, miste e bim 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 Obrigado.